Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sempre vou ter vocês por aqui. Pessoal, vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama e vamos falar sobre essa venda do Andrei para o Chelsea. Quando eu falo para vocês que não dá para elogiar o Paulo Brax antes da hora, é por causa disso aí. Então a gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo aqui, peço para você já no início desse vídeo, deixa seu like, isso é muito importante, para o nosso vídeo chegar para mais vascaínos aqui, peço para você também se inscrever no canal, também é importante ter vocês por aqui. Então, bora para o vídeo. É pessoal, para novidade de zero pessoas, não me surpreende, o nosso querido Andrei Santos não deve permanecer no Vasco para 2023. E o que que pega nesse assunto aqui que eu quero trazer para vocês aqui? Um questionamento. Vocês se lembram quando o Paulo Brax assumiu ali? O Paulo Brax já está desde a temporada passada atuando aí no Vasco da Gama, desde o final, desde agosto eu acho. Vocês se lembram quando ele chegou e falou que daria um presente há dois meses atrás para o torcedor vascaíno? E qual seria esse presente, Willian? Ele renovou com o Andrei Santos, né? Todo mundo aí na iminência de ter contratações, de o Vasco já pegar e contratar todos os jogadores aí, já com a 777. O Paulo Brax veio de uma coletiva falando que o presente seria a renovação do Andrei Santos. Pois bem, o torcedor deu aquela acalmada, porque na iminência do atleta sair a preço de banana ou do atleta sair, já que o atleta era um dos melhores jogadores aí do nosso elenco, o Paulo Brax conseguiu dar aquela amenizada junto com a cambada de corja que está aí dentro do Vasco da Gama. Pois bem, ficamos sabendo ontem ou antes de ontem que o nosso querido Andrei Santos já vai ser vendido para o Chelsea. Como as coisas no Vasco são feitas de forma obscura, tudo me leva a crer que o Paulo Brax é um grande mentiroso. Por isso que eu não elogio o Paulo Brax aqui. Porque o Paulo Brax é um mentiroso. Porque o Paulo Brax está contando mentira. Essa que é a verdade. O Paulo Brax é um mentiroso. Porque chegou lá e falou que ia renovar com o atleta e o atleta não vai permanecer. Quando ele foi perguntado numa coletiva se o Andrei Santos ia ficar no Vasco, como é que seria a última que ele deu aí, depois que voltou da Europa, ele desconversou. Ele falou que não sabia como é que seria a situação do atleta. E vão vender o atleta. E o que mais me deixa puto, para chegar aqui ao ponto desse vídeo aqui, porque eu não quero me arrastar, peço para vocês que se você está indignado, ou concorda ou discorda, comenta aqui embaixo aqui, se você concorda ou discorda com essa venda aí do Andrei, que eu quero saber o seu posicionamento com relação a isso. E o que mais me deixa puto é o seguinte. É que o Vasco, SAF, já comprado pelo senhor Josh Wander, está com o mesmo modus operandi do Vasco associativo. O Andrei está sendo vendido para contratar jogador. Nada mudou. Nada mudou. Quem fazia isso era a gestão maldita. Era a gestão da ganância maldita. Era os políticos. Era que vendiam ali atletas para poder contratar, para poder pagar salários. A SAF é tudo novo, não vai precisar vender os jogadores. E aí, Paulo Brax, Josh Wander, Luiz Melo, e aí, cadê a transparência disso? Então o lance é o seguinte. Está acontecendo isso daí, o Andrei está sendo vendido. Está sendo a mesma coisa do Vasco associativo. Transparência tem menos ainda. Se no Vasco associativo tinha transparência, não tinha transparência, melhor dizendo, No Vasco, o SAF tem menos ainda, porque agora ninguém fala nada. O Paulo Brax chega e fala o que ele quer. Os jornalistas não se posicionam com relação a isso. Ficam passando pano, sabendo que está errado. E quem se ferra é você, torcedor. Quem se ferra sou eu. Que agora estamos vendo aí o nosso Vasco na mão desses caras. Com o mesmo modelo da gestão associativa, do Vasco associativo. Eu pergunto, vendeu para quê? É a pergunta que todos nós estamos fazendo. Por que vendeu? Por que se ia seguir o mesmo modelo? O Vasco tinha condição de contratar o Barbieri como associação? Tinha condição de contratar o Pedro Raul? Tinha jogador no Vasco aqui e ganhava muito bem. Quem não se lembra do salário do Castanho, do salário desses jogadores aí que era altíssimo. Então, é isso aí. E, pasmem senhores, dizem aí que é 20 milhões, dizem aí que é 40 milhões. Mas eu vi em um canal aí, o canal do Careca, um bom canal, segue lá. Que seria 12 milhões e poderia chegar a 20 milhões. Caso o André cumprisse algumas metas aí. Então, vamos ver. Uma hora a verdade vai aparecer e eu vou estar aqui para cobrar. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Se inscreve no canal que é muito importante. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coetida